Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nós trouxemos aqui três ações que podem explodir, mas estão fora do radar talvez de vocês. Mas quem veio aqui hoje fazer a presença especial? O Toshi, o famoso Toshinho. Eu que apareço aqui embaixo, aqui de novo. Achavam que você era invisível. Por quê? Porque o Toshi, nós falamos, se bater 1.500 likes num vídeo e vocês sonar lá, deram os likes e nós vamos cumprir a promessa, porque aqui a gente cumpre promessas, a gente não brinca em serviço. Três ações que estão fora do radar, fica até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal. Já deixa também aquele like para ajudar a fortalecer o like perto, tá bom? E para você não perder as notificações aqui dos lançamentos do canal. Ative o seu sino. E sem enrolação, vamos a ela. A primeira empresa, quem é, menininho? É a empresa Trisul. Código da empresa Tris3. A Trisul é uma empresa forte e consolidada. Ela se consagrou na produção imobiliária de médio e alto padrão, reproduzindo a cada lançamento o melhor do conhecimento adquirido ao longo da sua trajetória. A Trisul tem mais de 30 anos de experiência. O seu setor de atuação é marcado pela intensa competitividade. Volta para cá, a Trisul que está na área de construção. Veja bem, Trisul que é uma empresa muito consolidada na construção. É uma empresa que todo mundo conhece, tem muitos funcionários. A gente vê muitos imóveis por aí. Não é verdade, Tochinho? Várias empresas com construção. Com construção. Trisul que lançou mais de 200 empreendimentos na sua história. Empresa forte e consolidada no ramo de construção. Mas quais são as atuais notícias da Trisul, menininho? Olha só a notícia na tela. Resultado Trisul 2021, lucro cai 70% no quarto trimestre de 2021. E volta para mim, no terceiro tri anterior, a Trisul também veio com resultados negativos. Mas a gente vai avaliar a empresa só num trimestre, só no outro? Não, meu amor. A gente avalia a empresa durante um bom tempo, dois, três, quatro anos. Tem que ter um investimento de longo prazo. Mas não é recomendação de compra. A gente traz aqui pra você estudar indicadores fundamentalistas na tela. Meu Tochinho. Pode colocar lá. A empresa tem um PL de 7, ROIC 7,38%, um ROIC de 9,48%, um Dividend Yield de 5,35% e um PVP de 0,66%. Ou seja, PVP abaixo de 1, indicando que a ação está barata perante o valor patrimonial que a Trisul tem. Agora, vamos à nossa segunda ação, que é ela, Brasil Agro, código na bolsa Agro 3. A Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis e com foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Compra propriedades rurais que acreditam ter significativo potencial de geração de valor por meio da manutenção do ativo e do desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis. E por que a gente está falando muito da Agro 3? O Brasil é forte na agricultura. O agronegócio é... É forte. É porreta. É Brasil. É Brasil. É Brasil. E o que a Agro 3 faz? Ela lucra com a produção desses produtos agrícolas e vende, revende com mais lucro ainda. Fala em agro, agro é 10, agro é Brasil. Então, Agro 3 está aí pra vocês, pode explodir e de repente não está no seu radar. Bom, agora, trazemos notícias também na tela, meu menino de ouro. Coloca aí, Brasil Agro fecha a venda de fazenda em Mato Grosso por R$ 589 milhões. Maior acordo já realizado pela empresa. Volta pra mim. É dinheiro, é negócio, é fazenda. E nós vamos trazer mais uma notícia aí na tela pra você. Brasil Agro, mercado esperava o quarto trimestre forte e não se decepcionou. Volta pra mim. A empresa trouxe fortes, fortes resultados, ou seja, não se decepcionou. E o que nós trouxemos também, que é importante já avaliar. Indicadores fundamentalistas pra gente estudar, viu? Da Agro 3, na tela, tochinho, meu menino de ouro. A empresa tem um PL de 7,67, abaixo de 10, muito bom. ROIC de 5,41%. ROIC de 17,36%. Entregou um dividend yield aí, olha, de 14,55%. E está com um PVP de 1,33%. E falando, volta pra cá, e falando na palavra dividendos, tem notícia, coloca aí na tela, por favor. Brasil Agro vai distribuir 200 milhões em dividendos. E o pagamento vai ser realizado no dia 29 de abril. Está chegando. Vai pagar dividendo. Mas lembrando, só vai receber parte desses dividendos acionistas que tiverem ação até o dia 7 de abril. Dia 8 de abril, não dá mais. Ah, Carol, vou comprar perto da data de distribuição de dividendos. Não queira ser espertinha, espertinha, porque não vai dar certo. É até a data de 7 de abril. E agora vamos à nossa terceira empresa, que é quem? A Taurus. Código na bolsa, TASA 3. A Taurus é uma empresa de bens industriais, equipamentos e armas constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sobre o código TASA 3 e TASA 4. Sua atividade principal é a produção e comércio de armas de fogo. A Taurus possui quatro fábricas, sendo três no Brasil, instaladas nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. Além dessas, a empresa também tem uma fábrica em Miami, nos Estados Unidos. Volta pra cá. Você sabe que a Taurus é uma arma? É uma arma de fogo, né? Arma de fogo. É isso. E a Taurus é uma empresa, na opinião de alguns, muitos analistas estão falando que ela é uma empresa que pode explodir. Catochinho. Porém, o que a gente sempre fala aqui? Isso aqui não é recomendação, gente. Tem que pegar e estudar os indicadores, estudar a empresa como um todo. Muito bem, Toshinho. Aliás, eu quero saber, Carol, todo mundo pergunta, mandar até pergunta pra mim. É verdade. Onde é que é que você investe? O pessoal fala, você trabalha com a Carol, mas onde é que ela investe? Como é que faz? Como é que é caro? Eu invisto e confio na corretora Toro Investimentos. Plataforma, pra quem tá começando a investir, tem que ser simples. Prática, simples. Tem até curso ali, gratuito, pra você, educacional, tem uma parte educacional muito forte, pra você ir lá, ver e começar. Agora, a taxa também de coitagem é zero, ou seja, você vai comprar, meu amor? Taxa zero. Tô começando, Carol, tenho 50 reais. Eu posso investir? Pode e deve. Você pode entrar na bolsa de valores com 20, 30 reais. Está na descrição do vídeo. Clicou nesse link. É gratuito, meu amor. Você abre a sua conta, ó, na faixa, na corretora Toro. Agora, nós queremos que as pessoas investam. Queremos. Queremos isso. Então, quem investir tem que abrir a conta, ativar a conta. Investiu com 5, 10 reais, vai ganhar duas planilhas. Uma de organização financeira, que é pra você aí, meu amor, saber se organizar pra começar a investir. E é já. Não é pra amanhã, é já. Pensa no seu futuro. E outra de rebalanceamento de carteira. Vai lá, tá na descrição o link e abre sua conta na corretora Toro. Agora, importante de saber. Vamos falar sobre os resultados que a Taurus apresentou. Tochinho, na tela, essa notícia. Taurus Armas 2021. Lucro cai 25,8% no quarto trimestre de 2021. Volta pra cá, Taurus, que apresentou um lucro líquido das operações em 207,4 milhões no quarto tri, mas teve uma baixa de menos 25,8% em relação ao mesmo trimestre anterior, do ano anterior. E agora sim, Tochinho, o que nós vamos colocar na tela? Indicadores fundamentalistas pra você ficar de olho na estatística, nos números, pra você estudar. A empresa tem um PL de 4,56, um ROIC de 48,93%, um ROIC de 83,89% e um PVP de 3,82. Agora, nós temos mais notícia? Por onde, Tochinho? Temos, claro. Tem notícias. Notícias é o que move o mundo. Notícias é importante. Vou pôr na tela notícia pra você ficar antenado. Taurus Armas volta a pagar dividendos em abril. Vale investir nela? A Taurus Armas pagará 194,3 milhões de reais em dividendos em 29 de abril de 2022, após quase uma década sem o pagamento de proventos aos acionistas. A última distribuição foi em 2013. O valor dos proventos será correspondente a R$ 1,65 por ação, e a data base para o recebimento dos dividendos é 19 de abril de 2022. A partir do dia 20 de abril de 2022, os ativos serão negociados com ex-dividendos. Volta pra mim. Ou seja, você tem até 19 de abril para receber esses dividendos. A partir do dia 20 de abril, não receberá mais os dividendos que serão pagos daí. O Catochinho falou dia 29 de abril. Então, estude a Taurus e veja se vale a pena, se faz sentido ter na sua carteira. Agora, o que eu quero saber é, você aí, você aí, tem alguma dessas empresas na sua carteira? Comenta aqui embaixo com a gente, aqui embaixo, é aqui, se você tem alguma dessas ações na sua carteira. Certo, meu menino de ouro? Certo. Certo, Tochinho? Certo. Por hoje é só, mas nós vamos deixar um card, tá bem aqui? Qual é o card? Vamos finalizando o vídeo, mas tem card aqui. Dê caguete, dê caguete aqui, dê caguete. Dê caguete, tá bom? Dê caguete. Dê caguete. Ai, meu Deus. Mas, antes de finalizar o vídeo, tem card aqui. Qual é o card? Tem o card. Vale a pena investir na bebê seguridade? O card tá aqui em cima. Acabou aqui, já vai lá. Certo, meus amores. Um beijo de luz, quem investe o futuro? Agradece. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.